Beleza pessoal, um grande abraço. A gente conversa agora com o médico Osni Maranhão Pioski. Há muito tempo trabalhando em Codó, muitos partos, ajudando as famílias através da medicina. É um dos médicos históricos do nosso município. Tivemos também Marcolino Júnior, Antônio Joaquim, Dr. Chagas, que ainda se encontra entre nós. Dr. Ni, prazer em tê-lo aqui. Um grande abraço. Tudo bem comigo? Tudo bem. Vai responder? Muito bem. É um prazer ter por aqui. É a vontade. Iniciamente, Dr. Ni, gostaria de falar um pouco da família, né? Você é maranhense, natural de onde? É codoense? Eu sou codoense. Eu nasci lá na cidade de hoje, que é Dom Pedro, mas no meu tempo era Codó, que era povoado de Codó, era conhecido por Mata do Nascimento. Nasci lá e eu saí de lá com a idade de oito anos e vim pra cá, pro centro, né? Na cidade, pra estudar e coisa, que lá não tinha outra coisa, né? E fiquei, então, sendo como codoense, né? Desde o nascimento mesmo. Seus pais, Dr. Osdí, são naturais de onde? Seus pais são naturais de onde? Como? Seus pais. Meus pais são naturais de onde? Maranhão mesmo, são maranhenses. Ele, agora, ele é filho de um polonês, né? Que veio pra cidade montar, ajudar a montar aí a fábrica de cidra aqui do Zacha, né? Aí terminou ficando por aqui. Conheceu minha avó, aí começou a produzir aí. Família, né? E meus pais ficam, então, rei de origem polonês, né? Daí o nome de Piosk. Doutor, como surgiu a vocação, né? Essa ideia de estudar pra medicina? Isso, essa ideia de criança. Parece que eu me senti assim, já como ter sido levado por alguma coisa, né? O impulsional aparece para esse setor, né? Eu me lembro quando, aqui antigamente, em Codó, não tinha ginásio, não tinha ginásio. Só tinha até o primário, né? Você fazia o primário, pra dar os ginásios aqui pra fora. Aí eu fui pra São Luís, fiz ginásio em São Luís, no Ateneo Teixeira Mendes. Depois tinha científico também, que era três anos científico. Eu fiz dois anos lá em científico, em São Luís. E o terceiro ano fui fazer em Fortaleza, onde eu fiz, eu corri para a Universidade do Ceará, na Universidade Federal. Aí eu consegui ser aprovado, fiquei lá e pronto. Aí eu comecei a gostar mesmo da profissão. A estudança era, naquele tempo, era seis anos. Não era período como hoje. Eram seis anos seguidos. Era primeiro, segundo, terceiro, quatro, cinco, seis anos. Aí, quando eu cheguei lá no quinto ano, eu já sabia fazer um bocado, eu já operava lá. A professora botava as pessoas pra operar mesmo, os estudantes e coisa e tudo. E aí ficava ali, olhando. E aí, isso foi bom. Quando eu cheguei aqui, até que eu me senti mais seguro. Eu vim passar só dois meses, dois anos aqui. Um ano, aliás. Meus pais queriam e nunca mais eu sei depois que eu cheguei. Eu fiz 53 anos agora no meio de dezembro de 2018. Então, por 54 anos, eu ainda estou contando histórias, essa história pra vocês. Ainda trabalha, né? Ainda trabalho, trabalho no HGM ainda, continuo, estou aposentado, mas continuo trabalhando. Porque se não fosse isso, acho que não estaria mais vivo, né? Mas, estou conseguindo me segurar. Eu vou até, enquanto o Divino Pé-Eterno fizer, ele disser não, aí eu tenho que parar. Doutor, sempre trabalhando em Codó? Sempre trabalhei em Codó. Um período assim, uns seis meses só. Foi uma pausa que eu fiz aqui, fui trabalhar em São João dos Patos. Vinha, mas lá eu ia só lá, assim, 15, 15 dias, foi lá depois, mas aí larguei. Depois, porque não dava, não tinha muita condição, né? Porque também era falta de médico, né? Nessas regiões, tudo pedia. Agora, eu me lembro, podia contar uma historiezinha? Quando eu cheguei aqui, já tenho recém-formado, doutor Anselmo, que era médico aqui depois, muito tempo. Aí, veio um senhor lá de Presidente Dutra. Presidente Dutra, naquela época também não tinha nada, né? Não tinha hospital, não tinha fundo, não tinha nada. E o irmão dele, que era gerente do Banco do Estado, entrou em trabalho de parto lá, mas não conseguiu ter o menino, né? Lá, com a parteira. Ele veio de lá, de Presidente Dutra, aqui em Condor, buscar o Anselmo para fazer, ver se conseguia salvar a mulher, né? Aí, ele chegou aí, o Anselmo, veio falar para mim, disse que não podia que ele estava com os problemas, né? Que tinha aí, pediu que eu fosse. Então, eu peguei, levei, batei, botei na mochila e fui para lá. Rapaz, quando eu cheguei lá, está certo. Eu olhei, examinei, disse que não, esse menino vai nascer. Aí, o irmão dele dizia, o doutor, quando ele chega lá, dizia, a mulher não deve estar mais viva, não. Rapaz, não diga isso, não, bora ver, né? Cheguei lá, coloquei, botei o soro na paciente, coisa. Que iludo. Aí, examinei, quando eu examinei, o menino estava bem baixinho, e aqui mesmo. Aí, cheguei, mandei a parteira ficar em frente dela, e dei um empurrãozinho no fundo do trem, o menino pulou lá fora, de rapaz, foi ao nível, né? Menino vive ainda, né? Ah, senhor, esse fato aí, para mim, sair dessa cidade foi difícil, viu? Fiquei lá, não deixaram eu sair de lá durante dois dias, para eu ficar na consulta, acho que eu consultei a cidade todinha. Também, quando eu cheguei aqui, ele vinha com bolche de dinheiro, para dar consulta, né? Aí, disse, pronto. Aí, comecei, vim embora, comecei a clicar aqui, e aí, graças a Deus, Deus que me serve. Doutor, o senhor já exerceu algum cargo público aqui? Hã? Já exerceu algum cargo público em Codó? Cargo público aqui em Codó? É? Deixa eu ver. Já foi... Não, só... Só na... Só na... Só na... O senhor foi secretário? Secretário, eu fui secretário uma vez, da Prefeitura, da Prefeitura Municipal, com secretário de Saúde. Acho que foi o único cargo aqui mesmo. Foi? Na Prefeitura, né? Que era o prefeito da época? Na época, era o José Domingues, era tio Doutor Joaquim. Sim, sim. Tá certo. Então, o senhor é o quê? Cirurgião geral? O senhor é cirurgião geral? Cirurgião... Quando eu terminei a consultar de equipe, era assim, era tudo, né? Clíntico geral, cirurgião geral, era obstetra, ortopedista, e fazia, emendava a ossa, e fazia de tudo. Porque, na época, não tinha, tinha as técnicas que tem hoje, né? E os recursos, né? E aí, então, só contava mesmo com a... com Deus mesmo, que lhe ajudava a gente, né? Eu via que não tinha condições, mas, o que é... como se diz aqui a ditada, que Deus dá a roupa conforme o freio. Aí você fazia e dava tudo certo. Doutor Osni, ao longo desse tempo, o senhor tem conseguido constituir muitas amizades em Codó, né? Eu já fiz demais, muitas amizades aqui. Realmente, agora, agora, porque depois, é... com a cidade foi crescendo, e tudo, muita gente de fora, e foi tudo, a gente não tinha, e os nossos amigos de muito tempo ficando, assim, mais recuados, né? Até mais, enfim, a amizade era grande. Aqui é a Armaria. Quando eu ia nesses lugares aí, na época de campanha, por exemplo, esses dois anos seguidos, eu sofri demais. Mas não era outra coisa, não. Era trabalhando e pedindo volta, quanto ia, até Palanque. Disse que o senhor foi muito em Palanque. O povo de Codó tem o senhor como um dos melhores médicos de todos os tempos. Como o senhor analisa isso? Não, eu agradeço muito isso, mas eu não posso dizer que eu sou o melhor dos melhores médicos de todos. Não, tem outros médicos bons aí, com o que eu também que eu sei a profissão com altura e tudo. Eu posso também me dizer que eu, tá certo, exercer a minha profissão com o meu jeito, com cuidado e coisa, mas não fui o melhor de todos, não. Tá certo, doutor. A gente quer agradecer a sua entrevista, contando um pouco da sua história, né? Só para finalizar aqui, você chegou, né? Codó, e aí, vindo da região de Dom Pedro, constituiu família, né? Isso. Quando eu me casei, eu casei com a senhora de Ceará, Fortaleza, né? Então, eu comecei a retirar estudante lá, terminando, não sei o quê, namorando, coisa tudo, terminando a faculdade e vim embora para cá, mas depois voltei lá para ir buscar, né? Aí, nós nos casamos, lá mesmo, Fortaleza, Ceará, Tivemos dois filhos, todos os dois nasceram lá em Fortaleza, a gente, quando até, ela vem para cá, mas morávamos aqui, mas quando era para ter, ela ia para lá, né? Aí, tem mais um agora, que foi adotada, e essa aqui, eu vi aquele netinho que estava aqui, o Pedro Henrique, é filho da minha, filha mais nova, que foi adotada, essa aí, ela trabalha em Fortaleza agora, passou no concurso aí, que está bem, tudo bem. Está certo, está certo, doutor, a gente quer agradecer a sua entrevista aqui, obrigado por nos receber aqui na sua residência, um grande abraço, doutor Osni, sucesso, saúde, parabéns pelo trabalho que vem fazendo ao longo de muitos anos em Godó, parabéns. Muito obrigado, e seja também muito querido na sua profissão, e Deus abençoe a vocês.